Hoje estou aqui com o excelentíssimo ministro Celso de Mello e estou atrapalhando a vida dele aqui no estado de Ibirapuera minha filha atrás fazendo gracinha então eu tenho algumas dúvidas que eu queria falar com ele em relação ao impeachment o que se ouve mais aí dizer é que impeachment é golpe na sua visão, na sua auto-situação brasileira o impeachment é golpe? Essa resposta eu já dei em julgamento em dezembro de 2015 no Supremo Tribunal Federal que disse claramente que a figura do impeachment não pode ser reduzida à condição do mero golpe do estado Por quê? Porque o impeachment é um instrumento proibido na Constituição da Constituição Democrática Brasileira que está em vigor no nosso país e que estabelece regras básicas Se essas regras básicas forem observadas, forem respeitadas obviamente o impeachment não pode ser considerado um ato de arbítrio político, de violência política muito, muito, muito provandável O impeachment, uma situação como essa é um instrumento legítimo pelo qual se objetiva viabilizar a responsabilização política de qualquer presidente da vitória não importa quem seja não importa qual o partido político que essa pessoa seja criada é um instrumento posto à disposição da cidadania porque só o cidadão pode dizer somente o eleitor é que tem legitimidade para provocar a abertura do processo de impeachment porque isso é claramente a lei Certo E em relação aos acontecimentos a gente está vendo um caso do empurra do processo do Lula Tira do Moro manda pro STF vai pro STF manda pro Moro devolve novamente A decisão do Teori essa semana O que o senhor, como ministro, qual a sua visão? Eu acho que a decisão do ministro Teori Zavascki foi uma decisão tecnicamente correta juridicamente adequada aos padrões legais o ministro Teori é um grande juiz é um juiz muito sério competente e ele progeriu uma decisão que está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mas ele é um juiz que tem sido aplicado em outros casos referentes a outras pessoas e em contextos completamente diversos do atual portanto, a decisão do ministro Teori é uma decisão liminar ainda portanto, a exoneramento do revisório caberá o plenário do Supremo Tribunal Federal decidindo a matéria de caráter definitivo e então, aí sim com mais elementos que foram solicitados ao juiz Moro e também com o parecer do Procurador-Geral da República o plenário do Supremo Tribunal Federal então irá dar a sua decisão final por enquanto, é uma medida liminar que foi corretamente referida pelo ministro Teori Zavascki que está sendo injustamente atacado quando na verdade ele agiu com a máxima intenção Olá, tudo bem é... mais uma pergunta é... hoje nós vimos vídeos na internet na internet que o Lula atribuiu o enorme número de desemprego no Brasil ao Moro ao Moro ao Moro eu, na minha visão ele é louco jamais pode julgar colocar uma crise num país culpar um juiz por tanto desemprego a sua visão em relação a isso como é que você... fala para o Lula o juiz Moro vem agindo de acordo com o que manda a legislação brasileira e jamais jamais a operação Lava Jato que tem por finalidade exturbar a proteção que tomou conta do governo e de poderosíssimas empresas brasileiras jamais a operação Lava Jato poderá ser considerada como causa geradora de empregos ou de crises econômicas na verdade a operação Lava Jato envolve uma atuação conjunta de três e quatro instituições do Poder Judiciário do Ministério Público Federal e da Polícia Federal o objetivo único é investigar a autoria e a maturidade de fatos jurídicos gravíssimos situações que envolvem segundo a atuação criminal que está sendo formulada pelo Ministério Público Federal são situações que envolvem uma verdadeira e preocupante e perigosa infiltração e captura das instituições governamentais pela criminalidade organizada o que se busca apurando corretissimamente que eles estão sendo apurados no judiciário é punir os seus autores independentemente de partidos independentemente de ideologia independentemente de posições funcionais que estejam ocupando ou que não passadas que tenham ocupado funcionário produtivo eu agradeço o seu tempo que você prestou esse conhecimento quero lhe parabenizar pelo trabalho pelo grande trabalho que tem prestado a população brasileira que desejo uma boa páscoa obrigada pra você e pra sua família eu também repeti os seus votos e digo mais uma coisa tudo isso que eu acabo de dizer são observações que eu fiz em julgamentos públicos autorizados no Supremo Tribunal Federal nada mais nada menos muito obrigada boa noite